Acreditar é o melhor remédio para se curar Esse momento acredite vai passar Eu sou a Eliane, eu tenho câncer de orocharis Hoje é meu primeiro dia aqui na Galmeia fazendo a quimioterapia E aí para minha surpresa chegou o grupo Remédio de Terapia? Remédio Musical Remédio Musical Que é muito bom porque eles cantam músicas que fazem a gente refletir Você também faz pedido do que você gostaria de ouvir E aí você remete as suas lembranças, né? Que a gente sempre tem lembranças com música E é muito importante No meu caso eu vou ficar 5 horas aqui fazendo a quimioterapia Então assim, é relaxante Que ajuda a estar melhor, né? É muito gratificante a gente ver que tem pessoas Que se preocupam com o bem-estar de quem está no tratamento A voz vai falhando devido ao motivo do qual eu estou aqui Mas é muito legal, muito bonito o trabalho deles Lindo mesmo, tá? Parabéns para você Você aqui nesse momento ouvindo música, você conseguiu sair daqui da quimioterapia Pensar em outras coisas? Sim, viajei Você pediu uma música do Roupa Nova, né? Roupa Nova e pedi uma sertaneja que você cantou Menina da Porteira Menina da Porteira Roupa Nova também remete à minha adolescência É uma época muito boa, né? Na vida de todo mundo Onde a gente não sabe o que espera a gente por aí, né? Então tem uma expectativa de vida pela frente E acha que sabe tudo e que pode tudo, né? E vem as consequências e as incoerências da adolescência E é muito legal isso Porque você viaja, né? E essa música Menina da Porteira Você consegue me dizer em que momento você lembrou do seu pai? Porque essa música remete a seu pai, né? Menina da Porteira Em que momento, assim Em que local que você lembra de ouvir essa música com ele? Ah, era sempre em casa, né? Quando ele adorava assistir aqueles programas de auditório E o Sérgio Reis canta Ele estava sempre presente Então, assim, toda vez que eu ouço Eu lembro do meu pai, gente Sentado assistindo televisão Né? É muito bom E qual a relação da música com a sua vida? Você sempre ouviu bastante música E, assim, hoje aqui na quimioterapia Ouvindo música, você disse que é o seu primeiro dia aqui A música, ela consegue, né? Acessar a gente instantaneamente Principalmente quando é uma música que a gente gosta, né? Qual é a sua relação com a música? Bom, eu amo Eu amo música Eu ouço muito Mas eu ouço mais quando danço Porque eu sou cauguel De bota, fiver e chapéu Olha que legal Então, saio muito pra dançar A música é justamente porque Me provocava dor, né? Porque o pão assim que eu tenho Provoca dor É no lado direito da garganta E provoca dor No todo meu lado direito Principalmente no ouvido Então, quando eu saia pra dançar Eu não estava sentindo muita dor E aí, depois que vai dor Eu reflete em todos os outros comprometimentos que tem, né? Então, eu amo música Porque pra dançar você tem que estar na música, né? A música dá o ritmo E é muito legal isso Porque pra mim é uma terapia Você está fazendo o que você gosta Então, as músicas também remete Assim que você chegou Você me perguntou O que eu gostaria de ouvir Eu falei que eu gosto do sertanejo e do polom Porque pra mim é uma terapia A vida é curta demais A gente corre muito A gente está sempre trabalhando E pra relaxar nada com uma dança, né? E aí vem seguida da música Isso é muito bom É maravilhoso E assim, você esquece os problemas As suas preocupações Dão sensações muito boas A música tira o foco, né? Exatamente Então, você está incentivando pessoas A buscar ouvir música, dançar Que isso foi muito bom pra você, né? Sim, maravilhoso É muito bom pra você Quem não dança nunca é tarde A gente aprende até os 16 anos Começar a dançar, a cantar Eu não sabia nem dois palavras pra cá Hoje eu danço E assim, é muito legal Quem não tem essa experiência Tem muitas preocupações Vai ouvir música Vai dançar no ritmo da música Que isso é muito benéfico Pra saúde de qualquer um Olha, agradeço aí as suas palavras E o seu carinho Foi um prazer tocar pra você hoje E a gente vai postar esse vídeo Lá no nosso canal Remédia Musical Pedi o pessoal pra se inscrever E muito obrigado, viu? Eu que agradeço Vocês estarem aqui ajudando A gente no momento de tratamento Que pra algumas pessoas É muito sorrido Como o meu primeiro Eu ainda não tenho as consequências Mas assim, é um momento Que você fica aqui E isso ajuda Isso é muito bom, gente Parabéns pra vocês Por a gente estar junto Obrigado, até mais, meu Deus